Em Goiânia foram dois registros numa mesma região e na mesma semana. No primeiro, a frentista tampa a entrada do tanque e calmamente vai até o motorista tentar receber o pagamento. Golpe de novo, mais uma arrancada deixando o prejuízo para trás. Neste outro caso, o frentista quase se machuca. O motorista do carro branco fala alguma coisa e em seguida acelera. O susto foi grande. Ele simplesmente parou nessa tal bomba aqui e pediu R$ 100 de etanol. Após eu ter feito o abastecimento, ele tentou efetuar a compra com o cartão. Foi tentar passar o cartão de débito. Nesse momento eu falei para ele, chefe, seu cartão deu recusado. Ele falou, não, me devolve o cartão, então que eu vou tentar te passar o valor em dinheiro. Na hora que eu entreguei o cartão, ele simplesmente acelerou. E foi nessa hora que ele tentou puxar o cartão, eu agarrei no braço dele e aí foi onde ele me puxou, arrastado. Esse tipo de crime se repete em outros estados. O carro vermelho é abastecido. O frentista, ao terminar o serviço, vai colocar a mangueira de volta na bomba. Só que quando ele menos espera, o motorista sai rapidamente. Este caso foi em Fortaleza. Nesta outra imagem, em Maceió, o carro preto sai até devagar. Quem dirige o carro diz que vai calibrar o pneu antes de pagar. O frentista acompanha, meio que sem entender o que estava acontecendo. Até que o motorista acelera e o homem a pé ainda tenta correr atrás. Já era prejuízo de 200 reais para o posto. O crime é simples. A pessoa chega no posto, pede para abastecer e na hora de pagar sai com o carro de uma vez. Como não há violência ou grave ameaça, não é roubo. A conduta pode ser entendida como um furto qualificado ou mesmo como estelionato. É importante que as vítimas procurem de fato as forças policiais. Em muitas situações é possível efetuar a prisão em flagrante desses indivíduos. Em outras situações é instaurado o inquérito policial. E após a devida conclusão das investigações é possível a identificação tanto da autoria como da materialidade desse tipo de modalidade criminosa. Com o preço dos combustíveis em alta, a gasolina já é vendida perto da casa dos 7 reais em alguns estados. A tendência é que o aumento não pare por aqui. E é neste contexto que esta modalidade criminosa tem ficado cada vez mais frequente. O pior é que no fim das contas, quem paga o custo de tudo isso é o consumidor. Estamos orientando os proprietários de postos para que sigam as normas de segurança. O carro ao ser abastecido deve desligar o motor, o frentista deve ficar mais atento à placa do veículo, se está coberta ou não, antes de efetuar o abastecimento. E ficar atento à atitude do motorista ao esperar que o abastecimento seja concluído.